O Festival de Rock Microcosmico reuniu o Bandas Independentes e mostrou ao público os clássicos e as novidades do Thresh Rock. O evento aconteceu no La Station Pub. Festival protagonizado por Bandas Independentes, o Microcosmico Festival de Rock Marginal faz parte do projeto Zé Pissinha Show. Criado pela produtora Antifilmes, o programa pretende abordar a cena independente de Porto Alegre. O Zé Pissinha hoje é a cobertura da primeira apresentação musical desse programa que constitui várias frentes artísticas, inclusive a apresentação musical. É uma mistura, é como uma revista cultural que pega o que está acontecendo onde eu estiver ou onde pessoas que produzem o projeto comigo estiverem. Falar sobre a música obscura, sobre as bandas que não aparecem muito nas grandes mídias e não só a música, mas também a arte de rua e arte espontânea. E misturar tudo isso com coisas que dialogam com a estética dessas bandas que estão tocando hoje aqui, que é o humor, que é a espontaneidade. Cinco bandas independentes de Porto Alegre passaram pelo palco. Mary on the Pink Flamingos, Matheus Walter, Timmy Churris, Big Band-Aid e Bambino Selvagens tocaram no evento. O festival foi marcado pelo clima descompromissado, com alguns músicos participando de mais de uma apresentação. Assim se refletiu o perfil das bandas de som irreverente. É tudo tosqueiro, a gente compõe e já sai gravando na hora, assim, a gente não tem muita preocupação com a qualidade, assim, a gente se preocupa às vezes de fazer uma qualidade pior até do que... Mas mais por fazer e já gravar, enfim, a gente até talvez vá gravar algum material mais bem produzido, digamos, né? Mas por enquanto a gente tá pela chalaça mesmo, a gente se junta, toma um trago e escreve qualquer merda, toca alguma coisa e grava e era isso. No início da banda a gente foi convidado pra tocar no Goiânia Noise, que é um dos maiores festivais do Brasil. A gente tocou em Goiânia e depois fora de Goiânia a gente fez alguns shows em Uruguaiana, Bagé, uns locais, assim, também meio nada a ver, assim, como a banda é, mais ou menos, assim. Mas não sei, gente, por enquanto a gente tá fazendo vídeos e a gente tá meio parado, assim. O objetivo do festival foi reunir músicos pra mostrar seu trabalho livremente. Uma parte da cena roqueira porto-alegrense foi mostrada em uma celebração ao submundo da cultura. Uma parte da cena roqueira porto-alegrense foi mostrada em uma celebração ao submundo da cultura.